Isabel Veloso, a moça que viralizou no podcast Inteligência Limitada recentemente, contando a sua trajetória de vida ou próximo à sua morte, tá dando um golpe na galera, simplesmente. É isso que você ouviu, a menina que viralizou, que tá prestes a se abraçar com Jesus, deu um golpe na rapaziada, fingiu que nada aconteceu e vida que segue. A galera tá chateada no Instagram e a gente vai dar uma olhada nisso. Eu vou compartilhar com vocês aqui, ó, o perfil do Guga Figueiredo, que é um cara aí que desmascara golpe, o xerife da internet, como ele se auto-intitula, né? Então a gente vai ver aí, vou deixar aqui embaixo pra vocês o perfil dele. Basicamente, ela vendeu algo e não entregou. É o golpe da Shopee. Mas esse golpe aí, ele já é muito famoso, porque a galera do Dropship já faz isso há muito tempo, e só agora a galera tá conhecendo aí esse golpe de vender e não entregar. Vamos começar aqui ele explicando sobre o golpe da Shopee pra gente ver os vídeos da Isabela. Aqui é a Isabel falando sobre isso e o desfecho dessa história. Desde a Jojo Todinho tá divulgando o golpe da Shopee, se liga. E uma maneira de ganhar dinheiro na internet. Mas vocês sabem que eu sou bem fechado pra essas coisas assim. Ele é bem fechado pra essas coisas. Imagina se fosse aberto, hein? Se fechado, já tá divulgando o golpe. Se fosse aberto, então... Gente, tá aqui, ó, o link desse aplicativo secreto aí da Shopee, galera. Lembrando que é um... Aplicativo secreto da Shopee. Colocou um comprovante fake de pizza aqui, colocou o link pra você cair no golpe, e tá dizendo aqui que é uma maneira rápido, fácil de você ganhar dinheiro na internet, ó. Que é uma maneira fácil, rápida, segura, de você aí ganhar um dinheirinho dentro de casa. Aí você clica no link que o Lucas colocou ali, vai entrar um site com direito a fotinho e dele e tudo, aí você clica, entra aqueles vídeos gigantescos pra te convencer a cair no golpe. E você vai ganhar 2.500 reais por semana com esse aplicativo. Ter 500 reais todos os dias da Shopee e tudo que você precisa. Esse não é um golpe novo, é um golpe antigo, eu já desmascarei isso daqui. Essas pessoas que aparecem nos vídeos dizendo que receberam dinheiro, elas são vendedoras de depoimentos falsos. Elas vendem esses vídeos aqui por 20 reais em sites de freelancer. Então isso aqui é tudo mentirada pra tirar seu dinheiro. No final do vídeo vai abrir uma página pra você comprar o aplicativo, você vai comprar, é quase 100 reais no aplicativo, você vai comprar e nunca vai conseguir sacar dinheiro nenhum. É uma pena que o Lucas tenha se sujeitado a divulgar golpe pros seus próprios seguidores, né? A minha parte eu já fiz, entrei em contato com a Shopee e já avisei a eles que tava... Pô, mas esse maluco aí, o que que ele fez de relevante pra ele ser famoso? Ele pegou a todinha lá, né? A única coisa que ele fez pra ser famoso foi isso. Ah, esse Brasil é uma merda, meu. Aí vamos lá. Ah, acabei de receber um e-mail com uma notificação extrajudicial do senhor Lucas alegando que não divulgou golpe. Qual é, Lucas? Brincadeira, você tem mérito, você é um excelente produtor de conteúdo e todo mundo que falar contra você é invejoso. Tamo junto, meu parceiro. Vamos falar sobre o assunto do vídeo aqui, que é a menina que tá morrendo. Vamos lá. A menina que viralizou na internet por estar com câncer terminal está divulgando o golpe da Shopee. O mesmo golpe que o Lucas Souza, ex da Jojo, também divulga. Pelo visto, ela não tem medo de ir pro inferno e nem de levar o karma pra próxima vida. Basicamente, a promessa é que você vai ganhar até 500 reais por dia com uma função secreta dentro da Shopee. Aí você paga 100 reais pelo aplicativo e nunca vai conseguir sacar nenhum centavo. Mas não vou me aprofundar muito nisso, porque já desvender esse golpe há seis meses atrás não é um golpe novo. É muito fácil você ganhar dinheiro na internet, né? Seja fazendo vídeo, algum curso ou alguma coisa nesse estilo. E já faz uns dias que eu tô querendo comentar um negócio com vocês, só que eu preferi esperar um pouco e acho que agora tá na hora de falar, né? Eu tenho uma amiga que se chama Sabrina, ela mora fora e ela tem uma função, ela tem um curso, uma função secreta dentro da Shopee. E essa função secreta só funciona aqui no Brasil e permite que vocês consigam ganhar uma renda aí na sua casa, no seu próprio celular. Como eu falei, muita gente tem medo. Olha só os ganhos dentro de cinco dias que a plataforma pode disponibilizar pra vocês. Quando você clica no link que eles colocam nos stories, cai numa página. Vagas da Isabel, vagas do Lucas, vagas do fulaninho. Aí eu entrei nesse site, ó, é digitalnolucro.site. Aí clicando aqui na barrinha de cima, aparece todas as páginas internas, ou seja, todos os influenciadores que estão divulgando esse golpe. E aqui na lista tem a Jaqueline, a campeã da fazenda, e tem mais dezenas de outros influenciadores. Então eu gostaria que vocês me ajudassem a identificar quem são eles antes que os golpistas tirem essa página do aula. Bate frente mesmo. no lucro.site. Clica na barrinha aqui, que vai ter a lista completa de quem tá divulgando. Marca o arroba deles aqui. Isabel Veloso, a menina que viralizou na... Pô, papo reto, a mulher põe aqui, ó. Mano, só deixa essa menina em paz, sinceramente. Se ela estiver fazendo com má intenção, quando morrer ela lida com a justiça divina. Mas deixa a menina em paz, pô. Mano, eu tô falando. O Brasil é o país onde vale a pena ser vagabundo. Ser pilantra. Tá? E pô, beleza. A menina tá com uma história de vida aí, que infelizmente tá pra morrer. E ela fala, a gente vai ver aqui, que ela diz que ela foi enganada também, mas, cara, sinceramente, isso é comum no Brasil, né, meu parceiro? Tipo, a galera dá golpe, finge que nada aconteceu e vida que segue. A galera que cai no golpe ainda acha bonito. O Brasil anunciou a respeito do golpe da Shopee. Vamos assistir juntos. Gente, sobre o negócio da Shopee aí, eu também caí no golpe. Me passaram a informação errada sobre uma divulgação, porque eu divulguei, porque eu realmente tive o acesso às aulas e aos cursos e os módulos. Tanto que quem me chamou falando que não conseguiu, eu fui lá e dei o acesso que eu tinha e realmente tava lá todas as aulas. Tanto que eu tenho até a tela gravada, se vocês quiserem. E quando me alertaram que era um golpe, que eu também tinha caído, porque não fui eu que tive contato. Foi uma outra pessoa que teve contato e passou tudo pra mim. Então, assim, eu peço desculpa, mas eu apaguei quando me falaram que era um golpe e que era uma coisa que só enganava as pessoas. Eu realmente não faço isso, vocês sabem. E, enfim, peço desculpas, mas tá muito apagado e resolvido. Hoje eu vou mostrar a melhor forma para ganhar dinheiro na Shopee sem precisar aparecer, sem investir, usando o seu celular, caso você não tenha o computador. Temos várias inconsistências nesse discurso da Isabela. Tá grandão, hein, Guga? Primeiro, ela disse que tinha uma amiga dela dos Estados Unidos chamada Sabrina. Ela não falou mais dessa amiga dela e ela também não explicou o print do pizza recebido na plataforma. Depois, ela disse que ela também foi enganada. Bom, se ela for enganada, o certo seria ela ir na delegacia, registrar um boletim de ocorrência para a empresa que contratou ela para fazer essa publi, né? Ela colocou essa captura de tela aqui de uma aula da Shopee, ensinando a ser afiliado da Shopee. Mas isso não tem nada a ver com o que a Isabel divulgou nos stories. Ela disse que era uma função secreta dentro do aplicativo que a tal amiga Sabrina falou para ela. Só que a própria Shopee já emitiu nota que não existe função secreta nenhuma. Então, essa aula que essa pessoa está dando aqui de nada tem relação com o que a Isabel divulgou nos stories. Ela mostrou esse print... Mano, a menina está morrendo, né? Ela está morrendo. Ela nem sabe o que ela está fazendo mais. Ela só está aproveitando o último hype da vida dela para deixar a mensagem. E assim, a verdade é uma, galera. A gente nunca vai entender a dor dessa menina. Agora, você que está aí do outro lado e que acredita nessas promessas, infelizmente, você se lasca por ser assim. Por acreditar em qualquer besteira que te falo. É, para ela aqui fingir que nada está acontecendo, né? Vida que segue. Alguém pode me dizer por que ela desistiu do tratamento? Admiro muito você e sua história. Mas você me fez cair em dois golpes. Confiei e me lasquei. Coitada. Ai, caraca, bicho. Caramba, cada dia que passa, perco mais a fé na humanidade. As pessoas são incapazes de sequer tentar usar os neurônios. Incrivelmente, eu já vi gente ter inveja de tudo. Mas inveja de sofrer câncer terminal e estar tentando aproveitar ao máximo o tempo que resta é a primeira vez. A garota, nitidamente, possui uma doença. Tem laudo médico. Inclusive, os próprios médicos já deram entrevista sobre o caso dela. Se mesmo vai viver seis meses, seis anos, 60 dias, só Deus. Mas isso não dá o direito de ninguém vir aqui e deixe lá seu rancor e falta de empatia. Eu mesmo tenho um amigo que é subcelebridade com mais de 200k que caiu num golpe e divulgou uma empresa que vendia produtos que não foram entregues. Mano. Bicho, é triste, mano. A verdade é triste. Ao mesmo tempo que eu acho que sim, tem pessoas que caem em golpe. E quando eu digo pessoas, os influenciadores caem em golpe de promessas dos outros. Mas assim, a ganância, muitas das vezes, falam muito mais alto. Porque assim, cara, a verdade é só uma. Ela precisava do dinheiro? Não sei. Vou deixar no ar pra vocês aqui. Ela tem outras iniciativas aqui na internet. Será que ela precisava do dinheiro dessa public? Fica o questionamento. Mas você deveria pensar um pouco mais quando alguém te fizer uma oferta, te fizer alguma coisa. Cara, será que isso funciona? Será que isso realmente dá resultado? E eu sou um cara muito cético com o concurso? A verdade é essa. Eu sempre bati em golpista. Se você pegar o histórico do meu canal aqui, de 2020 até agora, tanto de vídeo que eu gravei desmascarando o golpe não está escrito. Quer ganhar dinheiro na internet? Do fundo do meu coração, se você que está aqui me assistindo, quer ganhar dinheiro com a internet? Você tem que fazer duas coisas. Constrói uma audiência, alguma plataforma que paga, como o YouTube, que ela paga os influenciadores quando você tem mil inscritos e quatro mil horas, ou TikTok. Produz conteúdo e vende alguma coisa. Eu, por muito tempo, vendi como afiliado. Depois de quatro anos produzindo conteúdo, tendo outros canais que eu não apareço, outros que eu apareço, eu decidi de fazer uma oferta. Tá? Aí você fala assim, ah, eu sabia. Fez o vídeo, bateu na menina para vender o curso dele. Cara, fica aí a seu critério. Mas quero compartilhar com você aí o Laboratório do Criador. Cresça produzindo conteúdo e ganhe de dois a cinco mil reais por mês. É fácil? É rápido? Não. Dá trabalho? Pra caramba. Além de você ganhar dinheiro com a produção de conteúdo, você pode aprender a editar vídeos em alguma dessas plataformas que a gente te apresenta aqui. Você pode prestar serviços. Você pode utilizar a inteligência artificial para criar um canal Dark. Enfim, várias coisas. Eu vou deixar o link aqui, embaixo, para você. Aproveita, faz parte do nosso curso do Laboratório do Criador. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu sei que você está cansado de promessas. Mais um curso, mais um vendedor, mais um guru. Mas se você ver a minha índole e ver o que eu vendo aqui há quatro anos, o que eu falo, você vai ver que tem coerência no meu discurso. Quero saber a sua opinião. O que você acha sobre a menina Isabel do golpe da Chopi? Comenta aqui embaixo. Eu sou o Luiz. Até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí